Hey guys, how are you? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje nós temos um assunto novo que é sobre present perfect, que é o presente perfeito. Não utilizamos tanto no português, esse tempo verbal é raro, mas aí no inglês ele é utilizado, certo? O present perfect. No português nós não temos essa característica desse tempo verbal. Mas vamos lá aprender sobre? Gente, eu coloquei aqui tudo que tem no livro de vocês, certo? Preste atenção nessas duas frases aí. I haven't written to you in a long time. It has been a dream come true. Então, eu tenho escrito para você há um longo tempo. Tem sido um sonho isso se tornar verdade. Então, viram que sempre é algo no passado, só que ainda tem um efeito, surge alguma coisa aqui no presente. Por exemplo, eu tenho escrito para você em um longo tempo, há um longo tempo. Mas eu estou falando isso para você agora. Posso ser que eu ainda, nesse agora, eu ainda tenha escrito algo para você. Entenderam? Então, é justamente essa característica que esse tempo verbal tem. Vamos ver o uso? A gente utiliza, ó, estou aqui, tá? A gente utiliza para ações que começam, esqueça esse finish aqui, que não é quando termina. É quando começa no passado. Mas tem uma continuação, certo? Mas ainda continua. Então, she's studying English for 10 years. Ela estudou inglês por 10 anos. Há 10 anos. Então, foi ao que, ó, foi sucessivo. Então, aconteceu há 10 anos e foi acontecendo durante esse tempo. Posso ser que esse tempo ainda seja agora, entendeu? Que ela ainda esteja estudando. Então, for actions, para ações que acontecem no passado, em um tempo que não é específico, mas tem um efeito no presente. Esqueça esse futuro, tem um efeito no presente. Então, a tradução aqui, os oficiais de imigração, eles já analisaram o seu requerimento. Então, ó, eles pegaram o requerimento, analisaram antes e agora está dizendo, já analisaram o seu requerimento. Então, já analisaram e esse requerimento está tendo, surtindo efeito agora no presente. Entenderam? Então, vamos ver. Toda gramática a gente tem é a estrutura, certo, gente? Que você já sabe, na afirmativa a gente tem o sujeito, e aí a gente tem o have or has. Lembram que have a gente utiliza quando é I, you, we, they, ou seja, eu, você, vocês, eles, elas, nós. E o has a gente só utiliza quando é he, she, it. Ele, ela, coisas ou animais. E o verbo in the past participle, a gente vai utilizar o verbo no passado participio, que tem uma tabelinha de verbos irregulares, que os verbos mudam. Então, a gente tem que observar isso. Não se preocupem, nem deixar vocês utilizarem a tabelinha, até para que a gente pratique, certo? E a gente vai usar o verbo aqui nesse tempinho verbal, tá bom? Então, vamos ver o exemplo, como fica na afirmativa? Eu tenho estudado, eu já, eu já terminei o ensino médio. I have already graduated from high school. Sempre a gente vai perceber essas palavrinhas. Already, yet, porque é já, ainda, entendeu? Então, sempre vai ter esse efeito aí. Viram? Sujeito, I, have. E o verbo no past participle. Então, vamos para a negativa. A negativa é só acrescentar o not. É a mesma estrutura da afirmativa, só acrescentando o not aqui, ó. No have ou has. Aqui é a contração, tá? Pode ser have not ou has not. E aí, o verbo in the past participle. Vamos ver agora o exemplo. Mary hasn't applied for a passport yet. Então, Mary não tem aplicado o, não tem, não tem aplicado o passaporte ainda. Entenderam? Então, é o que aconteceu no passado, no tempo que não é especificado e ela não fez ainda isso. Agora, no presente, ela não fez ainda. Entenderam? Viram que tem um, surte um efeito agora no presente. E temos a interrogativa, que é só alternar, certo? Sempre aquele joguinho de inverter as palavras. Ó, o have ou has ficou aqui na frente. Depois o sujeito e o have in the past participle. E o has é complemento. Então, have you ever been abroad? Você tem viajado para o exterior? Alguma vez? Você já viajou para o exterior alguma vez na sua vida? Então, have you ever been abroad? Então, você já tem viajado para o exterior alguma vez na sua vida? Ó, a gente tem a diferença do... Porque, assim, vocês podem estar perguntando. Mas por que a gente utiliza o passado, se é o present perfect? Então, ó a diferença. Quando a gente utiliza o passado simples, é para a gente descrever um evento que começou lá no passado e terminou no passado. Acabou a história. Por exemplo, Paula, ela teve um cartão de identificação quando ela ainda era criança. Ela teve a identidade dela quando ela era criança. Acabou. Acabou a história aí. Então, quando ela era ainda criança. Então, é um evento que aconteceu no passado e finalizou lá no passado mesmo. E a gente utiliza o present perfect para descrever uma ação que ocorre no tempo inespecífico no passado. Só que ela ainda tem um efeito no presente. Por exemplo, se eu disser assim. Eu caí e está doendo. Então, eu caí lá no passado. Só que está doendo agora no presente. Então, é basicamente isso. Então, Paula has already gotten her in the card. Paula, ela já tem o cartão dela. O cartão de identificação dela. Então, já tem o cartão de identificação dela. É o que teve alguma coisa lá no passado para ela ter agora. Entenderam? Então, é basicamente isso. E temos algumas expressões. Por exemplo, time expression. Ó, just. A gente utiliza muito essas expressões. Que é o que aconteceu num pequeno tempo atrás. Yet, que é ainda. Already, que é já. Ever, que é em algum tempo. Since, que é start of a period. Que é quando é começado em algum período. Por exemplo, desde... Desde algum tempo. É desde, certo? Então, for. Por exemplo, quando a gente vê alguma... Até alguma coisa que vem de lanche. Por exemplo, since... Since 2003. Desde 2003. Que aquilo ali está aberto. Está aberto até hoje no presente. Então, ó. For. Que é um período de tempo. Que é para. Certo? E temos umas formas contraídas. Que é o have. A gente pode colocar Ive. Certo? I. A contração V. O has pode ser X. Que é o X. O apóstrofo I. S. Has not. Que é hasn't. Have not. Haven't. Gente, aqui nós temos essa tabela. Eu coloquei só alguns pequenos verbos. Tem uma tabela enorme no livro de vocês. Ou na internet. Qualquer lugar. Sempre tem essa tabela. Que é dos verbos irregulares. Nós temos aí, ó. O infinitivo. Que é aquele verbo na forma base. Aí depois vem aqui o simple pass. Quando a gente já muda o tempo, ó. Certo? Tá vendo? E temos o past. Pets. Porque é esse que a gente vai utilizar para formar a frase no perfeito. No presente perfeito. Certo? Então, ó. Viram como muda, ó gente? Become. Aqui é become. Become. Então, é por isso que a gente vai utilizar essa tabela. Para que a gente possa fazer lá a estrutura. Entenderam? Que vem o sujeito. O have or has. E depois o past. Pets. Pô. E é essa coluninha aqui que a gente sempre vai utilizar. Então, quando vocês virem o verbo assim no infinitivo. Vejam como é no past. Para ver se está dentro da estrutura do presente perfeito. Gente, é basicamente isso a nossa aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode tirar comigo. Certo? Falem comigo no WhatsApp. Que a gente vê uma melhor maneira para que vocês possam aprender. E para que dê certo. E a gente vai praticando, se ajudando. Tá bom? Então, um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Eu vejo vocês na próxima aula. Bye, bye.